Eu vou mandar o papo reto, te atropelo tipo um tanque É o Anderson, é o sábio, é o Neguinho, é Zika Punk É o Fire, porra, tiro pra caralho Porque o meu bonde é brabo e mano, puta que pariu Nós tem várias pistolas, nós porta vários fuzil As pistolas são quarenta os fuzils, sete e meia dois Nós atira primeiro, pra perguntar depois Nós atira primeiro, pra perguntar depois O letreiro dos tem fantasma, a bandeira dos pirata Sai correndo ou se mata, é o bonde do charada Se tentar contra o meu bonde, Neguinho, ele é cruel Manda alemão pro inferno e leva as novinha ao céu Na cruzeiro ou na turca ou no morro da Malvina No Antares, na VK, com braço e fazendinha Só quem fecha com nós, então é MC Fire Vamos pra cima mulher Joga pra cima, joga pra cima, nós tá mais pesado ainda Joga pra cima, joga pra cima, nós tá mais pesado ainda Porque o meu bonde é brabo e mano, puta que pariu Nós tem várias pistolas e porta vários fuzil As pistolas são 40, os fúzios 762 Nós atira primeiro, pra perguntar depois Nós atira primeiro, pra perguntar depois Letreiro do trem fantasma, a bandeira dos pirata Sai correndo ou se mata, é o bonde do charada O ocidente tá contra o meu bonde, neguinho ele é cruel Manda alemão pro inferno e leva as novinha ao céu Na cruzeiro ou na turca ou no morro da Malvina O Antares, navegar, comprar isso e fazendinha Só quem fecha com nós, então é MC Fire Vamo pra cima mulher Joga pra cima, joga pra cima, nós tá mais pesado ainda Joga pra cima, joga pra cima, nós tá mais pesado ainda Joga pra cima, joga pra cima, nós tá mais pesado ainda Joga pra cima, joga pra cima, nós tá mais pesado ainda Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZicaFuck.net, o terror da divulgação Tá ligado?